Cheiro de perfume bom Cheiro de marola boa Tem várias gatinhas chegando Olha o vaguinho só pra gravar Ninguém vai morrer, eu posso ir no swing Ei, vai Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Cê tá tentando Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Cê tá tentando Ei, tá na gaiola Cê tá tentando Ei, tá na gaiola Ei, tá na gaiola Cê tá tentando 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 Cê tá tentando